Queridos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo, em Mateus capítulo 7, dos versos 7 a verso 11, os irmãos que estão acostumados a me ouvir, normalmente eu faço sermões mais expositivos e nessa noite nós teremos um sermão temático, o tema da mensagem, os inimigos da vida de oração, e essa mensagem, toda mensagem que nós pregamos é primeiro para nós, pregadores, nós somos exortados e então pregamos, e devemos pregar aquilo que de fato Deus tem falado ao nosso coração, essa mensagem é para mim e é para você que se encontra aqui nessa noite, Mateus 7, 7 a 11 diz assim, pedi e dás-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á, o qual dentre vós é o homem que por ventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Conta-se a história de uma igreja batista, que ficava em Minsk, na Bielorrússia, e essa igreja queria comprar um terreno para a construção do seu templo, mas aquele terreno era de um determinado homem que não gostava de igreja, e ele não queria vender aquele terreno para uma igreja, antes ele queria passar aquele terreno para uma discoteca, uma boate, e os crentes então decidiram orar, e aquela igreja ela se organizou em oração e passou a buscar a Deus e o dono não cedia, até que passa um determinado tempo e aquele proprietário daquele terreno morre. A outra pessoa então que adquiriu aquele terreno, quando ficou sabendo da história, disse, eu tenho muito medo dos crentes e vou vender o terreno para vocês. E então o terreno foi vendido para a igreja. Aquele homem pensou, eles começaram a orar, e o homem morreu, eu vou vender logo? A oração, queridos, quando nós oramos, Deus ouve a oração da sua igreja, e a palavra de Deus em Mateus capítulo 7 diz que se nós pedirmos, nos será dado, se nós buscarmos, encontraremos, se bater, nos será aberto. E se nós que somos maus, quando os nossos filhos nos pedem, nós damos coisas boas para eles, quanto mais Deus não nos dará coisas ainda melhores. George Miller, ele costumava dizer que um crente pode fazer mais em 4 horas depois de empregar uma hora orando, do que em 5 horas sem orar. Se eu gastar uma hora em oração, eu vou produzir e fazer mais em 4 do que nas 5 que eu faço sem gastar uma hora em oração. Lloyd-Jones, depois de ter escrito tanto, pregado tanto, o homem de Deus no fim de sua vida, o que ele disse foi que ele gostaria de ter orado mais. E Lutero dizia que em um dia extremamente atarefado, esse dia eu vou ter tanto o que fazer que eu vou ter que gastar 2 horas em oração. Os homens mais poderosos que o mundo já viu eram homens de oração. Homens como Moisés, diante de quem o mar vermelho se abre. Homens como Elias, que diante da sua oração, os céus se cerraram e por 3 anos e meio não choveu e diante da sua oração, Deus faz chover. Diante da sua oração, Deus faz cair fogo do céu. Homens como Daniel, que orava incessantemente, diariamente, 3 vezes ao dia e que por meio da sua oração, Deus faz fechar a boca de leões famintos. Homens como Paulo, que por meio da sua oração, mortos. Ressuscitam, como Eutico. Homens eram curados, pessoas eram curadas. Homens de oração. E talvez a pergunta que nós devamos nos fazer nos dias em que vivemos é por que não oramos? Ou por que oramos tão pouco? Qual é o maior inimigo de uma vida de oração? E a resposta eu já te dou, o maior inimigo somos nós mesmos. Nós somos o maior inimigo, a nossa carne. Justamente porque nós não desejamos das coisas de Deus. Isso precisa ser vencido. Primeira coisa, queridos, que nos impede de orar e que faz com que nós não oremos. O primeiro inimigo que eu gostaria de tratar nessa noite. Primeira coisa é porque nós não sabemos como orar e nós não sabemos o que orar. Então, normalmente quando se trata de oração às vezes é colocado como se qualquer oração ou como se Deus se agradasse de qualquer oração de qualquer maneira, a qualquer momento. Mas a Bíblia constantemente vai colocar que existem orações que Deus não aceita. Deus reprova, por exemplo, as longas orações feitas pelos fariseus. Aqueles homens oravam longamente. Então, simplesmente dizer que se passa horas em oração não quer dizer nada. Ou Tiago vai dizer vocês oram e vocês pedem mas Deus não ouve a oração de vocês e vocês não recebem porque vocês pedem mal para esbanjar os vossos próprios deleitos e prazeres. Então não se trata apenas de orar mas de como orar e o que orar. Os muçulmanos oram muito mais do que cristãos. Eles têm monges que gastam a vida toda em oração. Eles têm uma vida monástica, uma vida assética e gastam a vida apenas orando. Mas é isso que Deus quer para nós? Que nós apenas passemos tempo em oração? Não. A questão não é simplesmente que eu gasto horas em oração. A oração que agrada a Deus é uma oração que busca a vontade de Deus. É uma oração que busca relacionamento com Deus. É uma oração que é de acordo com as Escrituras. Então, em primeiro lugar, nós não oramos porque nós não conhecemos nem a Deus e nem a Sua Palavra. nós oramos pouco ou não oramos porque nós não cremos. Porque a fé que nós temos não se volta em prática, em vida, em relacionamento com Deus. E nós só temos fé porque nós ouvimos a Palavra. E quando nós ouvimos, nós então nos relacionamos com Deus. Porque a oração é a resposta de quem ouve a Deus. E quando nós ouvimos e cremos, então nós falamos com Deus. De forma que a oração que é bíblica, é uma oração que Deus se agrada, é uma oração que é bíblica. E nós não oramos. Talvez porque nós não conhecemos as Escrituras nem o poder de Deus. Eles não nos levam à vida de devoção e de oração. A oração que agrada a Deus é por meio do Espírito Santo. E nós não oramos porque nós não somos cheios do Espírito Santo. E nós não somos cheios do Espírito Santo porque nós não oramos. Isso se torna um ciclo vicioso. A oração que agrada a Deus é uma oração que é feita com fé e é uma oração que é feita por meio de Cristo. E nós não oramos muitas vezes porque falta-nos fé. E nós precisamos nos achegar a Deus para que a nossa fé seja aumentada. Nós precisamos nos achegar a palavra. Nós precisamos conhecer mais a Deus. crer no Senhor e viver a palavra para que nós possamos ter um relacionamento real com Ele. Infelizmente, muitas vezes o que temos não é um relacionamento com Deus. Não é uma vida com Deus. Porque vida com Deus, queridos, que não é diária, que não nos leva a uma vida de oração, que simplesmente se trata de vir à igreja, isso não é relacionamento. Você imagina se o relacionamento de marido e mulher se fossem apenas quando eles estão em público? Se não há relacionamento com Deus na vida privada, há algo muito errado no nosso cristianismo. Segunda coisa que nos impede de orar e que é o inimigo da vida de oração é a idolatria do nosso coração. Justamente porque temos um coração idólatra. Nós não temos paixão pela glória de Deus. Nós temos paixão pela nossa glória. Nós não amamos a Deus acima de todas as coisas. Nós amamos a nós acima de todas as coisas. Muitas vezes a nossa vida está centrada em nós e não em Deus. E por isso nós não desejamos passar tempo com o Criador. Nós não desejamos passar tempo com Ele. E às vezes nós gastamos horas no Netflix. Às vezes gastamos horas vendo vídeos no YouTube. Gastamos horas em redes sociais. Horas talvez jogando. Assistindo novelas, futebol, qualquer outro programa. Mas muitas vezes dizemos que não temos tempo para orar. Isso não é verdade. qual é a prioridade da nossa vida. E na igreja moderna a reunião de oração ela é desprezada. Ela é considerada como a pior programação. E justamente porque a oração não é adornada com as pérolas do intelectualismo. Na reunião de oração eu não posso mostrar o quanto eu sei. A oração ela não tem essa roupagem toda. Mas é na oração que eu preciso de ser humilde que eu me coloco de joelhos diante do Pai. A oração só tem um requisito. Devoção a Deus. Espiritualidade. É possível que alguém pregue constantemente. Que alguém pregue diariamente e não tenha intimidade com Deus e sequer ore. É possível. E é possível até que por meio de técnicas essa pessoa consiga impressionar. mas é impossível que isso aconteça. Que não haja intimidade com Deus devoção com alguém que sempre ora. Alguém que sempre está com seus joelhos dobrados. O púlpito pode ser uma vitrine onde nós exibimos os nossos talentos mas no aposento da oração a nossa vaidade é destruída. É quando nós nos curvamos diante do Deus Todo-Poderoso que nós reconhecemos quem nós somos. O problema é que muitas vezes a gente não quer se humilhar. A gente quer estar no centro. A gente quer ser exaltado e justamente que nós não oramos porque nós não estamos apaixonados pela glória de Deus. E é essa expressão mesmo que eu quero usar aqui nisso. De paixão. De ter os olhos brilhando. De ter o coração batendo mais forte. De ansiar por estar na presença do Senhor. Nós não ansiamos a gente só ora quando nós precisamos mais de algo. Ou quando algo acontece de diferente. Alguém está doente estamos carecendo de algo. Então muitas vezes a gente começa a buscar mais. Não há nada melhor nesse mundo criado do que passar tempo com o Criador. Nós precisamos ser despertados novamente queridos. eu preciso você precisa ser despertados para a beleza do Criador. Para olhar a glória de Deus e ansiar a glória de Deus. Então nós podemos por meio de vida com Deus por meio de intimidade com o Senhor exalar isso por onde formos. Muitas vezes nós não oramos porque os métodos substituem a espiritualidade. A igreja de Laodicea tinha muitas coisas. Era uma igreja que funcionava muito bem. Extremamente pragmáticos. Eles eram ricos. Talvez eles tivessem a maior arrecadação do presbitério. Lá da Ásia Menor. Talvez eles tivessem o maior hall de membros. Ouvimos sobre a igreja de Laodicea na semana passada aqui. Talvez eles tivessem os acampamentos que mais bombavam. Talvez fosse a igreja com a maior CP, a maior UPA, a maior MP, a SAF, o PH. Talvez fosse a única que tivesse o PJ. Mas eles não tinham uma coisa. A presença do Senhor. As escrituras dizem que o Senhor Jesus estava do lado de fora. Apocalipse 3.20 Ele diz eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz eu vou entrar. Jesus não estava na igreja. E muitas vezes quando nós perdemos a visão da glória de Deus nós nos encantamos com coisas sem valor. Quando nós perdemos a visão da grandeza do nosso Senhor e nós não amamos acima de todas as coisas nós substituímos a beleza do Criador por coisas criadas nós perdemos a noção de quem é Deus e a gente se volta para coisas pequenas sem valor prosperidade busca por espaço querer aparecer vaidades querer mandar em determinada área querer se impor sobre os outros se Deus nos deu Cristo nós não devemos não deveríamos querer mais nada a salvação não nos basta o que mais nós precisamos acrescentar ao Evangelho o que mais nós precisamos a comunhão com Deus não é suficiente para que nós busquemos a sua face nós precisamos acrescentar cargos acrescentar espaços o ego e é justamente porque nós não amamos a Deus acima de todas as coisas por isso a reunião de oração é uma programação fracassada nas nossas igrejas na nossa igreja tudo que nós vemos vai apodrecer queridos todo título vai ser perdido toda glória dos homens vai se transformar em nada mas nós somos chamados a viver por aquilo que é eterno a viver por aquele que morreu por nós quando nós nos convertemos nós pensamos assim quando nós cremos em Cristo a nossa vida nada mais faz sentido nós queremos seguir o nosso Senhor mas a gente começa a amadurecer demais e pensar que tem mais coisa e a gente passa a buscar coisas que não o Senhor e nos tornamos autossuficientes e nós não oramos porque nós achamos que aquilo que o Senhor começou por meio do Espírito nós vamos terminar na carne e nós queremos criar coisas para manter difuntos andando perguntamos aos nossos candidatos ao ministério quando se apresentam quanto tempo eles passam em oração ou como é sua vida de oração ou para os líderes para os professores da nossa escola dominical para os nossos presbíteros diáconos quando vão se apresentar porque queridos precisamos gastar tempo em oração é possível alguém pregar e se perder ainda no fim mas é impossível alguém que que ora constantemente pereça temos muitas pessoas que sabem organizar que sabem fazer coisas e talvez por isso as coisas às vezes funcionam mas será que Deus está nisso ou Jesus está do lá de fora será que o que temos feito tem sido para a glória de Deus será que o anseio do nosso coração o desejo da nossa alma é pelo criador será que as coisas que fazemos ou porque estamos aqui é porque nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas se nós fracassarmos na oração nós vamos fracassar em todas as outras áreas em todas as frentes de batalha o ministério da pregação é para poucos mas o ministério da oração é para todo crente e Deus nos chama a gastar tempo orando e orando comunitariamente muitas vezes a gente pensa assim ah hoje é reunião de oração eu não vou é muito cedo eu vou gastar um tempo a mais dormindo é sexta-feira à noite e a nossa igreja não muda e a nossa igreja muitas vezes não experimenta transformação e um avivamento porque nós não queremos porque nós não estamos dispostos a buscar a Deus satanás não teme pregadores satanás teme homens de oração o inferno treme diante de homens que oram diante de homens que se colocam diante de Deus em oração Matthew Henry ele costumava dizer que sempre que Deus tenciona exercer misericórdia para com o seu povo a primeira a primeira coisa que faz é levá-lo a orar precisamos orar queridos nós queremos que Deus haja com graça e exerça misericórdia no nosso meio Leonardo Ravenhill ele dizia o seguinte se fôssemos tão eficientes na tarefa de enriquecer nossa alma quanto somos na de cuidar dos nossos interesses pessoais constituiríamos uma ameaça para o diabo mas se fôssemos ineficientes no cuidado de nossos interesses como somos nas questões espirituais estaríamos mendigando é uma realidade isso querido na sua vida segunda coisa a primeira então é a centralidade em nós a idolatria do nosso coração nós não amamos a glória de Deus e por isso nós não oramos a segunda coisa é a falta de visão da eternidade a falta de visão da realidade do inferno e a falta de visão da glória do céu nós não amamos as almas cada 20 segundos uma pessoa se mata no mundo temos bilhões de pessoas no islamismo nós temos bilhões de pessoas entregues a religiões idólatras idólatras pessoas que não conhecem a Cristo e temos pessoas do nosso lado vizinhos que estão no escuro e se afundando cada vez mais pessoas acreditando que as coisas criadas podem trazer saciedade ao invés de Cristo tribos indígenas que sacrificam crianças querendo que os espíritos da floresta não os assolem então eles sacrificam crianças anualmente para que isso não aconteça as amazonas que matam todas as crianças do sexo masculino é justamente porque nós não temos amor por aqueles que estão se perdendo que nós não oramos para que Deus alcance nós não nos dispomos diante de Deus a rainha Maria da Inglaterra ela disse certa vez não tenho medo do exército de toda a Escócia só tem uma oração de John Knox a principal oração desse homem era Senhor dá-me a Escócia senão morrerei dá-me a Escócia senão eu morro e porque esse homem orou diante do Senhor derramou seu coração porque ele amava aquele país porque ele se dedicou àquele país o Senhor deu e se hoje nós estamos em uma igreja alcançados pela graça pelo evangelho porque esse homem orou e Deus agiu surge o presbiterianismo na Escócia posteriormente vai para os Estados Unidos e depois chega no Brasil falta-nos visão espiritual nós não temos uma visão nós não temos uma visão do céu e sequer uma realidade do inferno nós acreditamos no inferno queridos nós temos noção da realidade do que é o inferno temos noção que as pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno muitas pessoas que fazem viagens para a África para realidades onde os países são extremamente pobres essas pessoas quando voltam para cá elas voltam com a outra visão de mundo não estão mais tão preocupadas com coisas materiais com aquilo que não é importante talvez se nós tivéssemos uma noção um lampejo do que é o inferno e um lampejo do que é a glória do céu nós viveríamos de modo muito diferente para trancar pessoas do inferno e para viver em busca daquilo que é eterno não perdendo tempo naquilo que vai ser consumido pelo fogo nós temos esses lampejos na escritura mas nós estamos dormindo nós temos a revelação diante de nós mas nós não cremos nós dizemos que cremos mas na prática nós não cremos porque nós perdemos tempo com aquilo que é banal nós dormimos na luz nós estamos discutindo a cor da parede do hospital enquanto o paciente está morrendo ele está com parada cardiorrespiratória oraríamos mais se a gente soubesse que amanhã se eu te convidasse a falar meu irmão amanhã nós vamos numa casa e tem uma pessoa lá que está endemoniada e você vai ter que expulsar esse demônio provavelmente se você tivesse que ir em uma casa onde alguém está endemoniado amanhã talvez você passaria a noite orando e em jejum se você é alguém crente você faria isso e por que nós não fazemos isso queridos a bíblia diz que os sete filhos de ceva eles tentam expulsar um demônio no nome do deus de paulo aquele demônio os escurraça eles saem de lá nus ele diz eu conheço paulo sei quem é o deus dele mas vocês não faço ideia não faço ideia de quem são vocês se alguém muito próximo de nós estivesse com uma doença gravíssima oraríamos mais nós sabemos o dia de amanhã queridos nós não sabemos nós devemos buscar o nosso senhor com todo o nosso ser terceiro inimigo o primeiro então a idolatria do nosso coração o segundo a falta de visão espiritual e o terceiro a frieza espiritual apocalipse capítulo 2 nós temos o senhor jesus dirigindo a igreja de éfeso dizendo que eles abandonaram o seu primeiro amor eles são como aquela esposa fiel aquela esposa que não trai o marido mas que já não o ama mais como amavam muitas vezes nós estamos dessa maneira e a bíblia diz que isso é pecado se eu não amo o senhor com o meu primeiro amor eu estou em pecado e muitas vezes nós trocamos tempo de oração para ouvir sermões mais sermões nós estamos preocupados muitas vezes apenas em adquirir conhecimento e queridos isso é ótimo isso é uma benção mas se o conhecimento que eu adquiro se a palavra que eu ouço não redunda em intimidade com Deus e em busca do senhor não faz sentido e muitas vezes buscamos conhecimento porque nós queremos aparecer porque isso pode fazer com que a gente cresça diante dos homens tempo em oração ninguém vê e nós estamos como aqueles hipócritas aqui do sermão do monte que fazem que oram que buscam com o intuito de serem vistos porque querido estamos aqui ansiamos a presença do senhor com todo nosso coração nosso coração queima pelo senhor David Wilkerson ele dizia que é possível medir a popularidade de uma igreja se você for lá no domingo de manhã então se você for na escola dominical você vai saber a popularidade da igreja então a escola dominical cheia a igreja é popular você fala essa igreja tem uma boa popularidade você mede a popularidade de um pregador segundo ele indo no culto no domingo à noite se você for num culto no domingo à noite de determinado pregador e a igreja estiver cheia esse pregador ele é popular e ele diz você mede a popularidade de Deus o interesse das pessoas no Senhor vendo as reuniões de oração isso se aplica a nós queridos frieza espiritual isso é pecado e nós somos chamados a nos arrepender por fim é possível que nós que o inimigo das nossas nossa vida de oração seja o cansaço espiritual nós estamos cansados quando a gente olha quando Cristo está no Getsemane e ele leva Pedro, Tiago e João com ele para orar junto com ele Cristo está cansado Cristo está angustiado ele está triste até a morte e os seus discípulos também estão angustiados também estão tristes em Lucas 22 verso 45 diz que os discípulos estavam dormindo de tristeza eles estavam cansados espiritualmente de modo que eles dormiam eles não conseguiam sequer orar eles não puderam por causa da sua tristeza vigiar com o Senhor Jesus em um dos momentos mais difíceis da sua vida e talvez nós passemos por isso diante das intempéries da vida diante de pecados que nos rodeiam pecados de outros talvez nos afligiram do que fizeram conosco talvez tristezas que vem sobre nós tragédias que acontecem as dificuldades que nós encontramos no meio do caminho tudo isso pode gerar em nós um certo cansaço uma certa fadiga no Getsemane nós vemos Cristo também passando por isso e os discípulos passando por isso só que um no momento de maior cansaço espiritual ele estava derramando a alma diante do Pai e os outros dormindo enquanto uns dormem outros clamam e há muito em jogo queridos para nós dormirmos e talvez estejamos cansados com a frieza talvez estejamos cansados com tanto descaso mas às vezes por conta dos problemas ao nosso redor ou das dificuldades ao nosso redor nós nos cansamos e então dormimos estamos estamos nós dormindo e o Senhor quer despertar-nos e somente o Senhor pode despertar-nos eu não posso fazer nada eu oro a Deus para que Ele nos mova para que o Espírito Santo nos desperte para que nós comecemos a orar a clamar pelas nossas almas pelas nossas famílias pela igreja pelos perdidos que não seja só um tempo de exposições e por isso eu comecei não com algo que eu estou acostumado a fazer um sermão expositivo mas com um chamado para que nós oremos e como aplicação para isso queridos que o Senhor te desperte a pelo menos deve ser muito mais você deve orar diariamente diante do Senhor você deve gastar tempo em oração com o Senhor no aposento sozinho dobrando o seu joelho buscando a face do Senhor individualmente no seu quarto sem ninguém ver e também comunitariamente nós temos quatro reuniões de oração na nossa igreja esteja no mínimo em uma não venha quarta-feira que vem se você não separar tempo para orar queridos porque aprender sobre oração e não orar vai ser pior ainda para você dedique-se a oração ore separe tempo porque o peso ainda é maior quando nós ouvimos e nós ignoramos separe tempo de oração para o Senhor tempo de leitura da palavra porque nós oramos de acordo com as escrituras de joelho diante do Senhor clamando diante de Deus estando nas reuniões de oração terça-feira seis e meia da manhã se você não tem que trabalhar cedo antes das sete e meia esteja conosco seu dia vai ser diferente porque Deus está aqui nós temos a reunião de oração na terça às quinze venha se você pode nesse horário nós temos a reunião de oração na sexta-feira às 19h30 se você não pode pela manhã ou pela tarde na sexta-feira à noite Daniel não posso estudo à noite eu trabalho muito cedo e durante o dia no domingo às 18h nós temos uma reunião de oração antes do culto busque a Deus em oração junto com a igreja queridos quando a igreja se desperta a orar Deus começa a mudar a vida da igreja que Deus nos abençoe a vida da igreja que Deus extensively se despertar a orar